A classe média acredita que o caminho para a riqueza é pavimentado com educação formal. Os ricos acreditam que o caminho para a riqueza é pavimentado com conhecimentos específicos. Enquanto os ricos respeitam o poder da educação formal, eles normalmente não a associam com a construção de um império financeiro. Muitos ricos têm pouca educação formal, ou nenhuma, e construíram suas fortunas adquirindo conhecimentos específicos e vendendo esses conhecimentos. Educação formal ensina as pessoas a pensarem de forma linear no mundo dos negócios, mas os ricos raramente enriquecem trocando o seu tempo por dinheiro. Os ricos operam a partir de uma mentalidade não linear, que os mantém em uma constante consciência de pensamentos criativos. Neste super elevado nível de pensamento, não há limites ou fronteiras, e o foco está totalmente voltado para resolver o que aparentemente não tem solução. Neste nível elevado de pensamento, 2 mais 2 não são necessariamente 4, e tudo é possível. Os ricos usam seus recursos mentais e os recursos mentais de outros também para buscarem soluções para problemas que outros já podem ter desistido de tentar resolver. Enquanto isso, a classe média continua convencida de que um diploma universitário, um MBA, um doutorado são os segredos para a riqueza, simplesmente porque a maioria está presa no pensamento linear, o que os impede de atingirem níveis mais elevados de consciência. Um dos maiores segredos dos ricos é confiar em suas habilidades e no senso comum, além de conhecimento prático adquirido através da vivência. Enquanto a classe média faz problemas simples parecerem difíceis, os ricos fazem problemas difíceis parecerem simples. A habilidade que os ricos têm em reduzir qualquer problema para um nível básico lhes dá a possibilidade de ver soluções que muitos acadêmicos jamais veriam. Os ricos não estão interessados nos meios, apenas nos fins. Resolva o problema, ganhe a recompensa e repita o processo até você enriquecer. Fim da história. Este tipo de mentalidade acaba apagando todos os esforços, mais cedo ou mais tarde. E é aí que todos vão dizer que foi pura sorte. E você? O que acha mais interessante? Qual é a sua mentalidade? Inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita para mais conteúdos como este, curta, compartilhe, coloque a sua opinião nos comentários e até a próxima!